Olá, muito bem-vindos a mais um programa Terra Capixaba, que há 14 anos está formando o cidadão. No programa de hoje você vai ver... Último Refúgio, uma instituição socioambiental e cultural que batalha pela preservação ambiental. No quadro Educação Alimentar, os benefícios de sementes, como a linhaça e a chia. A união faz a força na economia solidária dos artesãos da serra. Ouça essa musiquinha agradável e aprecie essas imagens bonitas da nossa vinheta e a gente já volta com o projeto Último Refúgio. Gente, eu estou conhecendo aqui um trabalho artístico com uma iniciativa socioambiental e cultural que enfoca a preservação ambiental. Muito bonito e nós vamos falar sobre esse assunto com o Rafael, que é representante desse instituto, Instituto Últimos Refúgios. Como vai, Rafael? Tudo bem. Um prazer ter você aqui no programa Terra Capixaba. Um tema que o Últimos Refúgios traz para a gente tem tudo a ver com o nosso programa, que nós somos muito preocupados com a preservação ambiental. Rafael, este é o Instituto Últimos Refúgios. Explica um pouquinho para a gente do que é essa ideia. O Instituto Últimos Refúgios é uma iniciativa socioambiental e cultural que trabalha com o registro das unidades de conservação aqui do Espírito Santo. Através de livro fotográfico e também de registro audiovisual, documentário Últimos Refúgios. Quando começou esse projeto? Esse projeto começou com o Leonardo Merson, que é o idealizador do Instituto. Quando ele foi se formar em desenho industrial na UFES, ele apresentou um projeto de graduação e o projeto foi o primeiro livro de Paulo César Vinha. Quando começou essa ideia? Quando começou esse projeto? Começou em 2009, através do Leonardo Merson, que é o idealizador do Instituto. Ele apresentou o livro Paulo César Vinha, da reserva de lá. Com esse projeto, ele apresentou o livro, o projeto de graduação dele na UFES. E esse projeto abriu portas para os trabalhos que vieram em seguida. Aí depois veio esse segundo aqui, Parque Estadual de Itaúnas. Sim, aí ele foi lá para Itaúnas e replicou esse projeto lá. Só que em Itaúnas já teve um diferencial que foi o documentário. Então, além do livro, eles estavam focados também em fazer o documentário. E o Itaúnas aconteceu em que ano? Em 2011, o Leonardo foi para Itaúnas e desenvolveu esse projeto lá, replicou o projeto de Paulo César Vinha. E com isso também pôde produzir um documentário da reserva do Parque Estadual de Itaúnas. Que é um DVD que vem junto com o livro. É, sim. Na verdade, sobre Itaúnas, o DVD, ele vem junto com o livro, mas ele está disponível no site. E aonde fica Duas Bocas? Duas Bocas fica no município de Cariacica, fica próximo à Cariacica Sede. E é um importante manancial ali, produz água para a região. Antigamente tem a sua história ligada ao abastecimento de água de Vitória. Só que com o crescimento da região e até por problemas técnicos na barragem, que lá tem uma represa. Então, essa represa agora, ela tem de só o município ali de Cariacica e bairros vizinhos. E esse material, aonde ele é distribuído? O material, ele está sendo distribuído pelo site. Já já a gente vai ter uma plataforma de distribuição para esse material. Qual que é o site? É, últimosrefúgios.com.br. Lá você vai poder encontrar todas as informações de todos os projetos. Inclusive os documentários. Inclusive os documentários. E é importante aqui, porque quando a gente começou esses projetos aqui, a gente ouviu muitos falar que não havia material para as pessoas pesquisarem e estudarem as coisas que tem aqui no Espírito Santo. Então, o projeto vem para desbravar isso e produzir esse conteúdo que é importante, né? Para a educação e ensino aqui no Estado. Também você distribui em escolas? Sim, nós temos um trabalho de educação ambiental nas escolas, né? Que a gente leva os nossos documentários, nossos livros, outros materiais. E assim a gente pode fazer essa sensibilização ambiental através dos nossos produtos, né? E também deixar uma mensagem de preservação, de responsabilidade pelo meio ambiente. Você quer aproveitar a oportunidade para agradecer quem apoia vocês? Sim, quero lembrar que a gente é uma instituição sem fins lucrativos. E por isso a gente conta com a ajuda de patrocinadores para desenvolver esses projetos, principalmente o projeto na escola, né? Na oportunidade a gente tem uma parceria com a CESAM, com o IEMA, Instituto do Meio Ambiente. E temos também uma parceria com o BANDES. E também temos com a Lei Rouanet, através do Ministério da Cultura. E me fala uma coisa, esse nome, Últimos Refúgios, gente, me levou a uma reflexão. Não dá medo a gente pensar que são os últimos refúgios dos seres vivos? Esse nome fortifica essa ideia, né? Temos que preservar, senão vai acabar. Vai acabar. Para quem está em contato com essas áreas, eu, por exemplo, a gente vê realmente que há uma ameaça dessas áreas. A área urbana já está bem próxima das unidades de conservação e, querendo ou não, vai sofrendo impacto, né? E vai impactando nessas áreas verdes que precisam aparecer para a população para mostrar que elas existem, né? Que é o nosso lema, a gente só preserva aquilo que a gente sabe que existe. Gente, é um material muito rico, muito bem feito. Qual é a fonte de recurso de vocês? A gente é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, para realizar os projetos, principalmente na escola, a gente precisa de apoiadores, né? De patrocinadores. E, na questão aí, a gente já conseguiu o patrocínio da Cezana, do IEMA, né? Também conseguimos o patrocínio do Bandes, da marca ambiental e da lei Rouanet, através do Ministério da Cultura. E também estamos contando aí com novos patrocinadores. E também você, qualquer pessoa que quiser ser um defensor dos últimos refúgios, né? Pode entrar no site, se inscrever lá, que vai receber todas as informações e, quem sabe, também poder ajudar a gente em algumas ações nossas. Bacana! E esse nome, Últimos Refúgios, gente, esse nome assusta um pouco. Quando a gente para para pensar, são os últimos refúgios? Está acabando? É, infelizmente, está acabando, né? A gente ainda observa um avanço das áreas urbanas até essas unidades de conservação, áreas preservadas, né? E isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem ali uma biodiversidade muito grande para preservar. A importância, né? De tudo isso para a biologia e para a sociedade, de forma geral. E, antigamente, a gente tinha 90% do território coberto de Mata Atlântica, né? E os outros 10% eram áreas de mangue e tal. E agora a gente tem só 10% de Mata Atlântica, né? E essa Mata Atlântica está fragmentada em alguns lugares. Por exemplo, em Duas Bucas, em Sorietama, que é o próximo projeto que a gente vai fazer, né? Em Ares. E a gente vê que ela sofre pressão. Por exemplo, em Sorietama, a gente já vê também as áreas de plantação, né? Muito próximas ali. Então, você usa defensivos agrícolas, você faz irrigações. Então, a gente não... ninguém analisou os impactos que isso vai ter para aquela área, né? Mas, no entanto, está se fazendo essa agricultura. Estamos expandindo as áreas urbanas. E alguma coisa tem que ser feita para conter esse avanço. Então, sejamos defensores dos últimos refúgios. Fala de novo o site. O site é últimosrefugios.com.br. Vamos lá, gente. Parabéns, viu? Obrigado, valeu. No próximo bloco, educação alimentar com as sementes Minhaça e Chia. Voltamos já. Sempre bem-vindo ao programa Terra Capixaba. A nutricionista Luisa Duarte hoje fala para a gente das propriedades das sementes, da Chia e da linhaça. Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez no programa Terra Capixaba para falar um pouquinho sobre alimentação e nutrição. Hoje vou falar de duas sementes, a Chia e a linhaça, que têm basicamente as mesmas funções, que é combater a inflamação, ajudar no bom funcionamento do intestino, dar saciedade e também outras funções, como ajudar a reduzir os níveis de colesterol e ajudar no tratamento de obesidade, pelo fato de darem saciedade. Elas também são ricas em ômega 3 e 6 e além de terem também na sua composição cálcio, ferro, magnésio e potássio. Elas podem ser utilizadas de várias formas, como junto com iogurte, essa aqui tem a linhaça dourada junto com o iogurte, uma colher de linhaça, esse aqui é o mamão com uma colher de chia e também pode ser utilizado de outras formas, conjuntos de saladas, vitaminas, entre outras. Elas são antioxidantes também, ou seja, protegem nossas células contra os radicais livres, mas temos que ter cuidado em relação ao excesso do consumo dessas sementes, pois elas são muito calóricas. Uma colher de sopa da chia tem 70 calorias e uma colher da linhaça tem 150 calorias. A linhaça tem dois tipos de linhaça, a linhaça dourada e a linhaça marrom. Sendo a linhaça dourada a mais saudável, pelo fato de sua composição não possuir agrotóxico, que são os produtos químicos utilizados durante o seu plantio. A chia, em relação ao custo, a chia tem um custo um pouco mais elevado que a linhaça, portanto, elas têm as mesmas funções que eu já falei, sendo a chia um pouco mais, tendo os nutrientes um pouco maior quantidade na sua composição. Em relação ao custo, a chia tem um custo um pouco mais elevado que a linhaça, portanto, elas têm as mesmas funções, sendo a chia tendo mais nutrientes do que a linhaça. A chia pode ser feito um gel da chia, que é esse aqui que eu estou mostrando. Esse gel é muito simples de fazer, basta pegar uma colher da chia in natura e deixar agindo por uma hora em 100 ml de água. É formada essa quantidade de gel, que pode ser utilizado junto com esses alimentos que eu já falei. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo Facebook, que é o Luísa Mulan do Aço, nutricionista, ou o Instagram, que é o Dicas da Nutri. Até semana que vem. No próximo bloco, um grande exemplo de união para ganhar força. São os artesãos da terra com a economia solidária. Voltamos já. Um grande exemplo de união que faz a força. Os artesãos da serra se uniram numa economia solidária. Todos fazem os seus artesanatos e vendem juntos num mesmo ambiente e tudo que é vendido é repartido igualmente. Vamos aprender um pouco com eles. Bem, nós começamos formando uma rede aqui na Serra, a Rede de Economia Solidária. E nessa rede a gente sentia a necessidade de ter um local para expor os produtos para venda. Porque a gente trabalhava, fazia os produtos e não tinha como escoar esse produto. Aí surgiu a oportunidade nesse local, que estava praticamente fechado, para que a gente pudesse colocar nossos produtos em associação. Então aqui a gente coloca os produtos, cada grupo traz aquilo que ele tem de melhor para expor, para colocar, e para que seja vendido e se fazer geração de renda. Então aqui tem um regimento interno, onde se tem que seguir as regras do regimento, que a gente aprovou em uma reunião. E a gente tem esse apoio, aqui a gente vai ter esse apoio, para que a gente possa vender o nosso produto aqui. Há quatro meses que a gente está aqui. Essa loja está funcionando há quatro meses. Nove grupos que estão aqui agora. No caso do meu grupo tem cinco pessoas. Tem grupo que tem mais, tem grupo que tem menos pessoas. Então há aproximadamente umas 30 famílias que estão aqui, participando dessa loja. Na Planinha Solidária a gente trabalha com a solidariedade, um apoiando o outro. No caso, o nosso grupo funciona, a gente trabalha, compra o material, a gente tem o material e a gente faz exemplo, a gente faz esse caminho de mesa. Eu vendo ele por R$ 40,00. Desses R$ 40,00 eu tive 30% e coloco para manter o grupo. É para quê? Para comprar material, se precisar de ir para uma reunião e a gente não tiver o dinheiro para pagar a passagem. Os outros 30%, o restante do dinheiro, é dividido em partes iguais para todas as mulheres, para cinco mulheres. Independente se eu costurei mais ou se eu bordei mais, é dividido igual. A gente aproveita muito o resto de tecido, no meu caso, do meu grupo, a gente aproveita muito o resto de tecido. Por exemplo, esse pedaço de chita seria jogado fora, no lixo. Para mim, não. Ele serve para fazer a barrinha de um pano de prato, como eu fiz aqui. É uma oportunidade de você reaproveitar o tecido, ajudar a não poluir o meio ambiente, porque se você joga lá, ele demora quanto tempo para ser destruído pelo meio ambiente. Então, o que a gente reutiliza é uma oportunidade para o crescimento do ser humano em si. E aí a gente trabalha assim, todas juntas. Então, a economia solidária, no caso, é uma nova forma de viver, nova não, antiga, que está retornando. Porque antigamente o povo vivia assim. Era família que junto cuidava, junto criava as oportunidades de trabalho. Valorizar o ser humano, a pessoa, independente se ela... Ah, eu não sei fazer nada, mas eu vou para lá, eu ajudo a separar os tecidos, eu ajudo a colocar em ordem, eu ajudo a limpar o local. No final, eu recebo igual aquele que estava lá bordando. Aqui da loja, você... Ela fica próxima à Igreja Matriz, aqui no centro da Serra. É a loja que fica na pracinha da Igreja Matriz. É fácil você vir, é só você perguntar onde a igreja, todos te informam. A gente formou uma associação, que se chama Associação Bem Viver, de Novo Horizonte. Lá, além do meu grupo, a gente vai dar cursos para outros grupos se formarem, aprenderem o bordado. A gente vai tentar formar um grupo para fazer sabão, para fazer outras coisas na associação. Você pode ligar para falar sobre o nosso produto 017-9817-1698. e falar com Maria, que sou eu, que você está lá, vou receber você. Você vai poder ir na minha casa, ver os nossos produtos e escolher fazer encomendas com alguma coisa assim personalizada, com o seu nome, com o nome de alguém que você quer dar um presente. Se você quer dar um presente, a pessoa faz uma faculdade que a coruja é o símbolo. Aí você quer dar uma coruja de presente, você vai lá, pode colocar o nome da pessoa naquela coruja para dar de presente uma coisa especial. Uma menina foi lá e encomendou um panda, que a amiga dela chamava de panda, não sei porquê. Fizemos e levou. O panda virou produto do nosso grupo e está muito bem vendido. Então é uma coisa que a gente cria oportunidade no que acontece no dia a dia. Eu estou aqui hoje para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente resolve, que a gente faz lá no nosso grupo. Nós somos um grupo produtivo, temos cinco mulheres que fazem parte desse grupo. E hoje a gente vai ver como se faz para aproveitar, para usar a chica. Um pano que muitas vezes não tem valor, as pessoas acham que é um pano que não presta, né? Que é muito fraquinho. E a gente pode fazer belos trabalhos com esse tecido. Você vai gastar para fazer esse pano de prata? Se você for comprar o material, 30 centímetros de chita, 2 metros de viés, 1 meada, 20 centímetros de termocolante. Esse material que a gente usa para que o tecido fique colado. Essa flor é a mesma flor que eu já recortei aqui. Você recorta, aqui a flor, e pega o ferro, coloca deste lado do tecido, coloca aqui, essa flor recortada, e coloca o ferro quente em cima. Ela vai agarrolar. Você recorta, bem recortadinho o material, e traz, retirando a película que tem aqui. Você puxa, sai até do película, aí você coloca aqui. E aperta com a mão. E aí vai ficar deste jeito, ó. Da mesma chita, eu cortei 10 centímetros de tecido, e coloquei aqui no tecido, ó. Virado, para fora, rebatido a costura, e passado o viés em volta, de todo o pano de prato. Para que não apareça o nó de baixo, você tem que enfiar aqui, entre o tecido e a flor. Aí você vai vazar, bem aqui assim, ó. Você colocou o tecido, entre o tecido e a flor, bem assim, ó. Aqui você vai fazer o arremate, o primeiro ponto, para segurar a linha. Isso pode ser feito no pano de prato, pode ser feito na calça jeans, no vestido que você tem aí, aquele vestido que já está assim, há muito tempo que você não usa, que já não gosta mais, que é mudar o vestido. Você contorna todo ele, ó. Como esse aqui. Olha este. Contornei todo. Aí você usa a sua criatividade. Você pode fazer para onde você quiser, ó. Eu vou fazer assim, ó. Nesse caso, que é bem delicado. Para começar esse ponto, você faz o mesmo sistema, ó. Você faz assim, para que não tenha nó. Esse é o ponto atrás. Você joga para cá, aqui, e vai assim. E aqui, você pega embaixo, e pega no último pontinho do ponto, ó. Ele fica com o escoço torcidinho. Agora, quando eu terminei toda essa... Eu terminei de fazer o pano. Tá pronto. Desse jeito. Vou colocar o ferro para esquentar novamente, e vou passar bem passado aqui. Por quê? Para que esse material fique realmente grudadinho, e fique assim, ó. Bem lisinho, material bem bonito. Porque do jeito que... Se eu tivesse que fizer isso antes, fica duro para fazer o bordado. Essa técnica aqui, a gente não tem esse pano. Não tem o desenho no pano. Você pega um pano liso, no caso, um pano de bolinha, e você faz o desenho. Você pode tirar da internet, de onde você quiser. Aí, você faz o desenho no tecido, recorta, e coloca novamente, em cima do termocolante, e depois aqui. E aí, você contorna, e faz os acabamentos, ó. Aqui já temos o ponto corrente, que já é um outro ponto que a gente pode usar para fazer o acabamento. Isso aqui é um... porta papel higiênico. Você tira o rolo do papel, ó. Tira aquele... do meio do papel, coloca aqui dentro. Para você usar no dia a dia, no carro, você que tem uma loja, um salão de beleza, para as pessoas usarem para enxugar a mão. A gente faz o desenho no tecido. A mesma técnica. Essa técnica é pet-a-porquê. Pet-a-porquê. Que aplica o tecido aqui. Essa não. Já é um bordado a mão livre. Esse aqui é bordado a mão livre. Você risca qualquer desenho que você quiser. Obrigado por ter nos assistido nesse programa. Foi um prazer estar aqui, passar um pouquinho do que eu sei, que não é muito, mas eu gosto de... é bom a gente partilhar com o próximo. E que a gente possa sempre estar se vendo, que você possa ter gostado. e se quiser saber mais sobre a técnica, pode nos procurar, porque em breve teremos na associação o curso, para que você possa aprender e fazer para você mesmo, ou para você ter uma renda melhor, ajudar no seu desenvolvimento do dia a dia. Foi um prazer estar aqui no programa Terra Capixaba, mais um dia com você. Espero te ver novamente na semana que vem. Se você quiser assistir aos nossos programas, você pode assistir tribunonline.com.br barra Terra Capixaba. Te vejo semana que vem, contém Deus. Tchau. 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 Tchau.